Olá, somos o grupo Ciência de Dados para todos. Esse é o nosso trabalho do curso de mineração de dados complexos da Unicamp. Nosso problema é de classificação de imagens. O objetivo é identificar um motorista distraído ao volante. Milhões de reais com acidentes de trânsito, oriundos de distração e milhares de pessoas morrem por ano em acidentes. O nosso trabalho começa entendendo os dados. Temos 104 mil imagens de motoristas em situações de direção segura ou distraída, 22 mil imagens de treinamento subdivididas em 10 classes e 79 mil imagens de testes. Exemplos das 10 classes que o nosso modelo deverá ser capaz de classificar, dirigindo com insegurança, segurança, digitando ou falando ao celular, operando o rádio, bebendo, procurando algo no banco traseiro, arrumando o cabelo ou maquiagem ou ainda conversando. As fotos deste dataset são simulações de situações reais, reais de risco ao volante. Por medidas de segurança, as fotos foram tiradas em carros puxados por uma carreta, com motoristas simulando situações de risco. Um olhar para ficar mais atento às fotos, notamos uma padronização nas imagens, nos aspectos de iluminação, movimento e posição dos motoristas. Contamos o número de imagens por classe e não há desbalanceamento que possa requerer técnicas como oversampling ou undersampling. Mesmo assim, em alguns dos nossos experimentos consideramos o peso das classes ao treinar. Aqui vemos o percentual de motoristas em cada uma das classes. As pessoas estão bem distribuídas nas classes e as classes tem boa representatividade de participantes da coleta de imagens. As mais de 100 mil imagens foram feitas com apenas 26 motoristas, o que significa que temos as mesmas pessoas sendo fotografadas em todas as situações e mais de uma vez. Inicialmente criamos uma rede convolucional nova, mas como a acurácia balanceada ficou em 10.5%, partimos para o uso de redes pré-treinadas, sempre com transferência de conhecimento. Para todos os nossos modelos, definimos como padrão de desempenho a acurácia balanceada, ou seja, quanto maior a acurácia balanceada no conjunto de validação, melhor o modelo. Também utilizamos a matriz de confusão para a avaliação dos resultados. A avaliação dos dados de teste é feita no Kegel, um score informado na sua emissão dos resultados preditos das imagens. Este score é calculado utilizando o LogLaws MultiClass, onde quanto menor o score, melhor o modelo. Avançamos nossa solução de uma a partir de uma CNN-VGG16, com as suas camadas congeladas, adicionadas de uma camada Softmax, rodamos nosso modelo considerando pesos de classes e também com aumentação. O melhor resultado atingiu uma acurácia balanceada de 96.7. O experimento com aumentação apresentou um resultado negativo, com a acurácia balanceada caindo para 10.5. Conforme destacamos antes, o fato das imagens serem geradas em um ambiente controlado e representada por poucas pessoas, a adição de ruído sintético acabou distorcendo os resultados da VGG16. Apesar da técnica de aumentação ser uma prática, para este caso, ela não surtiu efeito positivo. Compare com a slide anterior quanto que a matriz de confusão torna-se esparsa. Apesar da boa acurácia inicial, como a rede mostrou-se muito custosa, acima de 9 horas para treinar o modelo, nós evoluímos a solução. Fizemos um segundo modelo, agora a partir de uma CNN-Resnet 50, adicionada de camadas Softmax. Também descongelamos as 52 camadas originais e testamos com a aumentação de dados. Este modelo utilizou o otimizador SGT e Learning Rate 0.01. O melhor resultado foi o último, sem aumentação e com camadas descongeladas. Esta foi a solução de melhor resultado em termos de acurácia balanceada nos dados de validação. Mesmo com a utilização das camadas descongeladas, levando mais tempo, esta chegou a 99.8. Testamos novamente a aumentação Sheer Range e novamente não trouxe resultado positivo. Dado o nível de acurácia balanceada que atingimos, decidimos submeter nosso modelo no Kegel e atingimos o score de 0.37. Como líder da competição, tinha um score de 0.08. Percebemos que nosso modelo ainda tem espaço para generalizar melhor na base de teste. Percebemos então mais um desafio do nosso problema, melhorar um modelo que tem um nível muito alto de acurácia na base de validação. A saída foi rever os dados. Conforme dissemos, as imagens são fotos de somente 26 motoristas. Depois de algumas avaliações para os últimos modelos, decidimos adicionar um novo critério de separação de dados, o de garantir que os motoristas do grupo de treino não estivessem no conjunto de validação e vice-versa. Neste experimento, pegamos o nosso melhor modelo que estava em 99.8 de acurácia e fizemos a separação de dados nele. Nossa acurácia balanceada caiu para 80.2. Mesmo concluindo em outros modelos que neste conjunto de dados a adição de ruído sintético não surtia efeito positivo, decidimos testar novamente a aumentação, já que agora tínhamos adicionado um novo critério, o da separação dos motoristas. Neste experimento, a aumentação nos deu um ganho de 3% de acurácia balanceada, subindo para 83.3. Submetemos este resultado no Kegel e nosso score ficou em 0.49. Aqui são os sete experimentos, é destacar em azul, o que foi alterado em cada um deles. Nova rede, peso das classes, aumentação de dados, descongelamento de camadas, otimizador e learning rate. Nos experimentos com split de dados, a aumentação trouxe melhoria. Isso ocorre provavelmente porque com uma base de validação com novos motoristas, ao adicionar modificações na base de treinamento, isso fez com que ele generalizasse melhor ao predizer em uma validação com pessoas diferentes. Veja visualmente a evolução dos resultados a cada um dos sete experimentos. Bons níveis de acurácia balanceada e uma redução de 98 pontos percentuais no score do Kegel, que resumindo, significa quanto menor o score, melhor o resultado. Objetivamos com a nossa conclusão que o modelo possa não beneficiar-se de dicas de quem é o motorista para fazer a sua predição, mas que aprenda a identificar a classe de predição apenas pelo conteúdo da imagem de entrada. E aí fica uma oportunidade de melhorar o modelo com split de pessoas, trabalhando essa diferença observada entre os motoristas nas bases em separado. Obrigado e boa ciência de dados!